E o Atlântico perdeu para o Campo Mourão jogando fora de casa na Liga Nacional de Futsal. É destaque no site do Jornal Bom Dia. O Galo não conseguiu o objetivo almejado na partida deste sábado pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Diante do Campo Mourão do Paraná, a equipe acabou perdendo por 4 a 1. O resultado mantém o Galo com 7 pontos na tabela de classificação após 5 rodadas. A notícia completa e essas informações está no site jornalbondia.com.br. O Atlântico volta a atuar agora pela Liga Nacional de Futsal no próximo sábado, dia 7 de maio, diante do Joinville. A partida será em Erechim, no Caldeirão do Galo, a partir das 7 horas da noite. Vamos torcer pelo Galo.